Música Obrigada, atleta Atleta do número 12, Luiz Garcia Música Obrigada, atleta Atleta do número 3, Sabrina Almeida Obrigada, atleta Atleta número 19, Tatiana Lemos Música Obrigada, atleta Atleta do número 25, Karine Molina Música Obrigada, atleta Atleta número 26, Thaís Souza Música 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 Obrigada, atleta Atleta número 29, Suellen Albuquerque Música 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 Atleta do 24, Mary Hélio e Sonny. Obrigada, obrigada. Atleta número 23, Luana Maruco. Vamos, Luana! Vamos, Luana! Vamos, Luana! Vamos, Luana! Nossa Senhora! Obrigada, Luana! Obrigada, Luana! A minha tá doce, Luana! Oi, Caninho! Felizão! Música Se posicione à frente as atletas número 3, número 11, número 12, número 13, número 26, 29, 23, número 9. Música 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 Fiquem de costas, atletas, por favor. Podem virar de frente. Fiquem de costas, atletas, por favor. Boa, Luiz. As atletas número 23 e três. Troquem de lugar, por favor, as duas pontas. Vamos lá! De volta, por favor. Atletas de frente. Agradecemos a presença das atletas, podem se retirar. Agradecemos a presença.